O certo agora é a concentração do capital, o domínio do capital financeiro, basicamente o norte-americano. Então eu saí, eu quero mais. E espero que com a crítica, inclusive, o governo acorde e passe a perceber que ele está num caminho errado e ele vai entregar para um milei brasileiro o governo da República.